Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma coisinha diferente aqui, o pó eu sou muito solicitada, eu também creio que muitas artesãs também, né, é sobre referente, a maioria, as iniciantes que querem a nossa ajuda com os preços dos trabalhos. Bom, eu particularmente não gosto de opinar sobre isso, o porquê. É muito fácil eu falar para elas, faz a regrinha dos três, né, o seu trabalho, quanto você pagou na linha vezes três, só que eu acho muito assim complicado essa regra, sabe, eu não faço para mim, pode ser que alguma dê certo, né, tá dando certo, beleza, tudo bem, mas eu não gosto de fazer desta maneira. Eu quebrei muita cabeça no começo, perdi muito, né, depois eu fui melhorando, foi uma escala. Eu perdi no começo, depois tentei melhorar, só que eu aumentei demais o valor dos meus trabalhos, perdi, perdi minhas clientes e depois tentei nesse caminho ajustar. Como é que aconteceu esse início, meio e fim? Quebrando a minha cabeça, tá bom? E depois eu tentei meio que tabelar os meus valores, vou dar o exemplo. Um jogo de banheiro, qual eu vendi assim há dois anos atrás, de 120, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Não leve esses números em conta, mas vamos supor, um jogo de banheiro que eu vendia há dois anos atrás, 120, com o reajuste das linhas, hoje eu posso vender ele por 140, eu tento tabelar. Ah, mas eu recebi uma encomenda de um jogo de banheiro com mais material, mais linha, então eu tenho essa escala, sim, um jogo de banheiro fácil, um super fácil, um mais ou menos e um difícil, entendeu? Então, vamos supor, um jogo de banheiro, isso é pra você na hora que você se reajustar com os seus valores, tá bom? Essa dica é pra quando você se reajustar com os valores certos que vocês querem fazer suas vendas. Então, vamos dar uma dica, um jogo de banheiro aqui que eu vou gastar só um quilo de barbante, ou um pouquinho a mais, né? Mas eu não vou colocar flores, eu não vou colocar, não vou exagerar, ele vai ser simples. Ele é simples, ele não tem nada, então eu posso vender ele um valor, vamos supor, x, né? Ah, mas eu peguei outra encomenda, ele é um pouco mais elaborado e também vem com mais flores. Ah, então esse preço, vamos supor, o primeiro, 120. O segundo, opa, já melhorou, então vamos passar pra 160. É o exemplo, tá, pessoal? Não, não julguem os valores. 160. Ah, mas eu peguei outra encomenda, né? Porque geralmente a gente vai pegando um encomenda, assim, né? De materiais, de coisa diferente, não vai pegar a vida inteira, né? De um só modelo. Esse tem o peludinho, que, né? Que é aquela linha peludinho, esse tem muita flor, esse a cliente quer com material diferente, um material melhor. Então, esse eu vou aumentar um valor bem mais em conta. Então, você sempre vai lembrar dessas três peças que você pegou no passado, pra você usar esses valores no futuro, né? E colocar o reajuste nele, tá bom? Porque o que você fez há dois anos atrás, a linha aumentou, então você vai aumentar também, de acordo com a linha. Isso aí você tem que gravar no decorrer da sua vida de vendas na internet, tá bom? Vocês estão escutando o grito das cigarras, tá? Chamando a chuva. Bom, isso vocês vão, né, é, colocar esses valores e tenham em mente, porque tem artesãs que tem, vende muito tempo na internet, mas até hoje não consegue tabelar as suas peças, né? Então, você tendo em mente aqueles três jogos que você fez no começo, você extraz eles até hoje, não tem, né? Você pode com eles há dez anos, só dê o reajuste das linhas, entendeu? Bom, sem essa de ficar procurando outro artesã. Ai, Val, quanto que você fez, é, quanto que você cobra pra fazer essa passarela? Gente, o que mais tem artesã perguntando isso? Um perigo, por quê? Eu moro no estado de Goiás, hoje é dia 1º do 11 de 2018, esse vídeo vai ficar aqui, por isso que eu tô dando essa, essa data. Esse ano, eu vou dar um exemplo dessa linha aqui, ó, comprei ela ontem, né, é, a Barroco Multicolor Premium da Círculo, mês passado eu paguei R$12,90 nela, esse mês ela já tá R$14,00, mas tem lugares, tem amigas minhas de São Paulo, de outros lugares, que paga mais caro nessa linha, já ouvi falar em R$19,00, R$17,00, R$20,00, tem até mais, né? É mais caro, tem lugares que é até mais caros ainda. Então, ela vai me perguntar quanto que eu cobrei, quanto que eu cobro na passarela. Ela não me perguntou quanto que eu paguei na linha, entendeu? É lógico que você não vai, né? É, quem quiser também pode fazer, né? Lá perguntar, mas faz uma lista, quanto você pagou nessa, 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 nessa linha, né? Pra você ter uma divisão. Depois que você perguntar a tabela todinha, você pergunta quanto que ela cobrou, né? Mas aí já vai ficar chato, né? Você vai incomodar bastante a artesança. Ela foi sua amiga íntima pra isso, né? Mas, é, aí ela vai fazer, ela me perguntou quanto que eu cobro na passarela, eu falei R$150,00, ela falou pra cliente dela R$150,00, vocês acham que ela não vai perder? Vai! Ah, mas Val, vai ser pouquinho, vai perder, não vai perder pouquinho não, porque esse pouquinho é o nosso lucro, é o meu trabalho, é o trabalho que eu tô passando, fazendo o meu crochê. O que eu perder nesse daí é o meu lucro, entendeu? Então, você tem que ter na cabeça que é difícil passar o meu valor pra você, porque, é, e também tem uma coisa, clientes. A gente tem um vínculo de clientes, assim, cada uma, com o passar do tempo, eu tô falando daquelas clientes fixas, tá bom? Aquelas que vêm todo mês, que não pode ver um trabalho seu que compra, a gente tem esse vínculo dessas clientes, que não importa se a peça é cara, se a peça é... que você tem, não importa nada, ela quer aquele tapete pronto. Vou dar um exemplo. Eu não tenho coragem de pagar R$500,00 em um sapato. Não, não tem. É uma sandália. Mas tem gente que não importa o valor, não, ela quer aquele sapato e ponto, né? Tem pessoas que valorizam, tem clientes que valorizam o artesanato, assim, a ponto de pagar o preço que ela quiser, não importa se o marido vai brigar, se, né? Ela quer aquele. Mas tem aquelas que pechincham muito, né? E vai da sua necessidade, se você quiser vender daquela hora pra aquela... você quer, né? Abaixar o preço um pouquinho, tudo. Bom, já que me pediram minha dica, eu vou dar uma sugestão, não, uma coisa, assim, que me incomoda muito. É... uma artesã dando palpite no preço que uma outra artesã tá fazendo. Isso me incomoda bastante. Por quê? Isso vai... vamos supor, eu tô com a caixa cheinha aqui de serviços à pronta entrega. Aí eu vou lá e faço uma bela de uma promoção desses tapetes que tão me atrapalhando. Esses tapetinhos que eu vou fazendo aqui nas videoaulas vai ficando a pronta entrega, tá bom? E sempre que quando eu acho uma cliente eu ofereço. Mas por enquanto fica guardadinho ali. Uma hora eu uso, eu dou de presente. Mas se eu quiser vender hoje, eu tô passando uma dificuldade. Eu tô falando da... 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 da dificuldade daquela guerreira que tá ali, sabe? todo dia trabalhando e de repente aconteceu um problema. Puf! Né? Essa dificuldade vai fazer ela vender a pecinha bem mais em conta, né? Aí vem uma outra amiga e fala, não, você tá desvalorizando o trabalho. Gente, desvalorizar o trabalho é você fazer uma coisa mal feita e colocar um preço caro. Isso que é desvalorizar um trabalho, tá bom? É... agora você não entender o que que a pessoa tá fazendo, o que que... por que que a pessoa tá vendendo, isso aí a gente é muito particular, né? Cada um dá o preço que quiser, gente. Eu sou da... da... da turma da... da... deixa quieto, deixa disso, sabe? Eu não dou palpite. Não é porque minha amiga vende um tapete de cem reais que eu vou vender o meu, é... e ela vai me atrapalhar a minha venda. Não! Não! O mundo da internet é grande, é imenso. Tem cliente pra todo mundo. E outra, se a minha artesã, aquela que não importa de pagar quinhentos reais no sapato, é... quiser o meu trabalho, ninguém vai impedir ela ter o meu trabalho, tá entendeu? Porque uma cliente se identifica com um artesã. E... é isso aí, viu, gente? Agora vamos passar pra uma dica que eu quero passar pra vocês. Bom, as antigas nos ensinou uma coisa muito importante. Lá, não tinha regrinha... eu tô falando da época da minha mãe, né? É... é... antigamente, quando não tinha o movimento internet, não tinha grupos de artesanato pra você ir lá perguntar sobre preços. Bom, as antigas faziam o seguinte, tabelava o preço do barbante desmanchado. Outro dia eu tava falando isso pra uma amiga no grupo, é... ela meio que achou meio que estranho, né? Porque é estranho mesmo. Você tabelar um preço do artesanato. Vamos supor... é... do... da linha. Elas faziam assim, eu acho que muitas amigas aí, que é dessa época, vai lembrar. Um rolo de barbante desmanchado. Quanto você cobra por um rolo de barbante desmanchado? Ninguém cobrava pela peça, cobrava pelo barbante, gente. É... era dessa época. Quanto que você cobra? Tabela uma linha. Você que tá começando. Tabela uma linha. Vamos supor... minha linha custou 40 reais. O meu serviço dela... eu tô falando um exemplo, gente, porque vão querer pegar números aí, tá bom? E não vai dar certo, tá bom? Você valoriza o seu trabalho. Você sabe as suas dificuldades de trabalhar, né? Talvez quem tem... eu não tenho um filho pequeno. Meus meninos é tudo... já adolescente. Pra quem tem um filho pequeno, o trabalho é dobrado. Então, cada um coloca o preço, o que quiser. Eu tô dando um exemplo aqui. É... uma linha dessa. Eu paguei 14 reais. Eu vou desmanchar esse novelo aqui, eu vou cobrar 30 para desmanchar ele. 30 mais 14, 44. 44 reais um novelo desmanchado. Eu fiz um trabalho, né? É... vamos supor, eu fiz aqui, ó. Desmanchei dois novelos desse. Dois novelos desse. Pra fazer seis forrinhos desse. Só exemplos aqui. Eu não gastei dois desse, nem usei essa linha aqui, viu? É só exemplos mesmo. Mas eu tô... supondo. É... Eu gastei dois novelos desse. Deu 44 mais 44, 88 reais. Eu vou cobrar num jogo de suplá de seis peças. Vocês entenderam o tanto que é simples e fácil essa conta das nossas... das nossas guerreiras antigas? Era desse jeito. Elas faziam as contas assim. E eu vou falar um negócio pra você. Dava certo. Eu conheço amigas de interior, né? Das antigas, assim mesmo, senhoras de idade, que construiu casas, que fez casas enormes assim, ó. Só com artesanato. Entendeu? É... não dá pra ficar milionária, tá? Mas dá pra... pra colocar um valorzinho nas suas peças desse jeito. As que gostam de fazer essa multiplicação de três, eu acho muito complicado. Pra falar a verdade, eu nunca parei pra fazer uma matemática multiplicando por três no artesanato. Não, já chega os pontinhos que a gente tem que, né, que ficar contando. Mas quem dá certo, tudo bem, gente. Nada conta, viu? Mas eu mesmo prefiro. Hoje, eu não faço cálculo algum. Eu venho naquela regrinha que eu falei pra vocês dos três jogos de banheiro. Venho até hoje naquelas regras. No caso, agora eu tenho que aumentar, porque eu vi que o barbante, né, aumentou, né? Um em pouquinho. Então, eu vou incluir esse um em pouquinho no meu artesanato. Porque eu não posso ficar no prejuízo. O barbante aumentou. Entenderam como é que é as coisas? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês, tá bom? Fazer a regra. É... fazer as regrinhas aí, se gostaram, né? É... fazer a conta dos novelos desmanchados, o barbante. Um quilo você pode colocar também. Coloca um valor X em cada linha que você desmanchar. Ah, Val, mas eu gastei aqui um quilo de barbante, meio desse daqui barroco e dois decore. Tá? Tá bela o preço de cada um das suas linhas, gente. Tá bela. O quilo do barbante, quarenta reais. Você cobra pra desmanchar um quilo. Coloca aí mais... é... né? O tanto que você acha pra desmanchar esse. Coloca... tabela as suas linhas, né? Então, aí você pode passar uma coisa legal. Bom, e já adiantando assim, aproveitando a oportunidade, eu quero falar pra vocês também. Muitas pessoas... vejo as pessoas reclamando, principalmente em grupos, sobre... Nossa, eu não consigo vender o meu trabalho. Não. Estamos numa época difícil mesmo. Tá muito diferente. Eu tava falando até com uma amiga minha, ontem de ontem, né? Uma colega minha. Talvez se ela ver esse vídeo, ela vai até lembrar da nossa conversa. Que há três anos atrás, nessa época de Natal aqui, eu tava louca de tanto serviço. Nossa, era muita coisa pra entregar. E hoje, assim, o serviço da gente vem pingado. Então, aproveitando isso, gente, vamos melhorar. Vamos melhorar. Fotos. O que que você trabalha? Você trabalha na internet? Então, coloca uma foto. Eu não falo... não precisa de um celular mega pointer aí, não. Não precisa de uma coisa de tecnologia de ponta, não. Pra você fazer uma foto boa, não. Procura uma luminosidade na sua casa. Vai lá na área, num cantinho. Tira uma foto bem clara, né? Bem bonita do teu trabalho. Coloca uma florzinha no jardizinho. Coloca um raminho. Coloca um slogan bem bonito, né? Um logo da sua marca. Então, melhora as suas fotos. Porque a foto é o principal, gente. É o principal. Gente, eu vejo tanto trabalho bonito, lindo. Mas que a gente não dá pra ver os detalhes do trabalho. Porque a foto tá apagada. E é isso. Esse é o teu problema. Coloca uma foto bem bonita de pertinho. Eu gosto de tirar minhas fotos, assim, meio que diagonal. Pegando aqui, ó. Se eu fosse tirar a foto desse trabalho, eu colocava a câmera bem assim, ó. Pra tirar ele assim, ó. Não assim, né? Tem gente que gosta de tirar assim, mas se for tirar assim, vê se tá pegando o trabalhinho inteiro, tá bem luminosidade, tá bem luminado, né? Vê se tá pegando bonitinho. Ó. É isso que dá muita diferença pra chamar, chamar as suas clientes, né? Chamar as pessoas pra elas verem que a foto tá bonita, né? Que o seu trabalho é perfeito, que o seu trabalho é bem organizado, bem bonitinho. É muito bom, viu, gente? Então, melhorem nas fotos pra melhorar. E nessa época, a gente precisa de todas as alternativas possíveis para ganhar nosso din-din. Não viver do artesanato, né? Mas, pelo menos, colocar uma renda a mais na nossa casa, porque... Então, é isso, gente. Essa é a minha dica que eu passei pra vocês. Eu acho que totalmente, né? Totalmente errada, porque eu gosto, assim, meio que, né? Dá uma revolução. Mas eu espero que vocês tenham escutado, que tenham absorvido, né? Essas ideias minhas. Se não der certo a dica que eu falei, procure outras alternativas, pesquisem aí. Só que tomem cuidado sobre essa busca sobre valores, né? Como eu disse antes, tome muito cuidado sobre as buscas de valores pra você não perder o teu trabalho, o teu lucro, tá bom? Bom, essa é a dica. Eu espero que tenham gostado, tá bom? Se gostou, dá aquele joinha, dá a sua sugestão aí nos comentários, tá bom? O que vocês fazem pra fazer essas regrinhas também. Conforme foi, eu vou lembrando de outras coisas também. Eu vou trazer aqui pro nosso canal, tá bom? Se eu ver outras coisas, assim, formas fáceis de você não quebrar muito a cabeça e ter um lucrinho do seu trabalho, eu vou trazendo aqui pro canal pra gente, assim, discutir sobre essas ideias, tá bom? Bom, e também, ó, duas peças, né, muito lindas. Essas peças têm as aulinhas dela lá na live, na página da Auto Padrão. Se vocês gostou das pecinhas, vão lá, dá uma olhadinha. Se gostou mais ainda, quem sabe daqui pra frente eu faça um videozinho pra ela aqui também no nosso canal, tá bom? Beijos, um até logo, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.